O mundo de Eterno é bem distante daqui Na luta pela paz um guardião vai surgir A força e a coragem ele nasceu para o bem Os músculos de aço não serão em meu A ponta do tempo é o queima rosca E entre raios e fogões e capim Tá certo? Pegou? Pegou? É pessoal? Fala aí pessoal, começando mais um vídeo do Vlog na área Então é o seguinte, hoje eu estarei trazendo aqui um tema Um vlog Vou fazer um vlog que não vai ser aqueles daorão assim Talvez vai ter alguma cena, não sei direito Tô pensando Então mano, vai ser coisas irritantes que acontecem em mercado Pra quem não sabe eu trabalho em mercado Eu não vou citar os nomes, eu não trabalho com nome Então vou falar com umas coisas irritantes aí Primeira Como as pessoas Mano, algumas pessoas devem ter problemas eu acho Não sei direito Não sei direito mesmo Porque algumas pessoas devem ter problemas Então a primeira coisa é assim Tá o cliente lá com o carrinho de compra Na hora de passar no caixa O caixa tá livre Tem ninguém na frente dele Tem ninguém Daí o cliente pergunta O caixa tá aberto moça? Mano, se não tem ninguém E não tem placa dizendo que tá fechado Lógico que o caixa tá aberto né cara Pô, pra prestar mais atenção nessas coisas né mano O caixa tá fechado Tem a plaquinha falando assim ó Caixa fechado Vai o cliente com o carrinho de compra assim ó Ah, comprei minhas coisas ó Comprei minhas coisas agora vou passar no caixa Chega lá o caixa fechado O cara fala assim Moça O caixa tá aberto? Mano, não faz sentido mano A placa, a plaquinha A plaquinha tá em cima do caixa Caixa fechada O moço vai lá e pergunta se tá aberto Da hora Viu um e-mail aqui Bom, a segunda parte O cliente vai lá de novo com o carrinho E aí mano, vou fazer minha compra Então ele vai passando os Os operadores de caixa Vai passando os produtos Passa lá tudo Vamos chutar um valor Deu Cento e vinte e um E noventa e oito No caso o cara teria que dar cinto E vinte e dois Pra ficar sério O cara vai lá Dá cinto e vinte e dois Quero meu troco de volta Quero Quero dois centavos de troco Cadê meus dois centavos? Quero meus dois centavos De troco A caixa fica assim ó Com o cara de O pensamento dela Nossa, tá cara inútil Por que ele tá fazendo isso? Puta cara trouxa Não faz sentido Não faz Mano, os caras são inocentes São muito Muito cabeçudo Essa peruca aqui ó Já tá enchendo meu saco Daqui a pouco eu tiro ela Meu Deus Vamos lá pra terceira coisa Estante que acontece Em mercado De novo Sempre o cliente envolvido O cliente todo feliz Falta mais uma coisa Vou comprar aquela coisa E agora Cadê? Cadê aquela coisinha? Só com o carrinho aqui ó Cadê? Cadê? Cadê aquela coisa? Quero comprar aquela coisa O cara tá atraindo uma bolacha Uma bolacha Uma simples bolacha Bolacha Hoje em dia você compra Em qualquer lugar Mano Não faz sentido Isso Cara É o cliente felizão O cliente felizão Seu moço Você trabalha aqui Eu tô com a roupa da empresa Eu tô com o uniforme da empresa O seu irmão não pergunta Se eu trabalho aqui mano Não, não trabalho aqui não Trabalho em outro lugar Mano Dá um ódio em mim isso Daí ela pergunta assim Daí ela fala assim Um exemplo Um produto Cadê a bolacha? Sendo que o cliente Tá na frente da bolacha mano Jesus amado Tem muita raiva As vezes acontece isso comigo O cliente pergunta onde fica tal coisa Eu vou atrás da coisa E não encontro Mas a coisa tá na minha frente E o cliente encontra primeiro que eu Mano Eu me fico constrangido na hora Nem sei o que falo Muita coisa irritante que acontece É irritante É ao mesmo tempo Constrangedora pra sua mãe Você tá lá com o carrinho empurrando Do nada ela sai do corredor Vai pro outro corredor E você não vê Juro mano Uma vez aconteceu isso comigo Aconteceu isso comigo no mercado Mas eu tranquei Mas sabe o que é tranquei mesmo? Tranquei mesmo assim Nossa morri aqui Cadê? Cadê o bagulho? O bagulho pra mim Quando eu era criança O bagulho parecia um labirinto Mano, vocês vão tá ligado Tira essa merda Que tá atrapalhando eu A boneca ficou larga Estamos em manutenção Um instante Já era Morri aqui ó Me perdi Vou morar no mercado Pra mim seria ótimo Morar no mercado Tinha tudo pra comer lá Daí imagina Sendo no segurança Ô moço Me perdi da minha mãe Falou Mas como assim? Você conhece sua mãe? Não, não conheço Eu não tenho mãe Olha lá Imagina Imagina o alto-falante Do supermercado Só sei Né, né Delta Psi Senhor cliente Chamado Dona Maria Pereira dos Santos Compareceu A portaria Que seu filho Estava aqui Mano, imagina O constrangimento Da mãe, mano Eu acho que ela Fica putona, hein Mano A minha mãe Acho que ia matar Eu depois, mano Ia Com certeza Ela ia matar Ela vai lá Porra É eu Dona Maria Pereira dos Santos Nossa, é eu É eu Meu Deus Vamos matar esse moleque Agora na portaria Toda bravando assim Ó O que aconteceu aqui Seu segurança Beleza Ela é uma mulher Com voz de homem Ah, então Seu filho se perdeu aqui Ah, mano Às vezes eu amarro Uma corda nele Então Vai embora Que tá ligado E foi um vídeo Mais pedido Pra mim Tipo Não foi pedido No canal Mas foi pedido Pessoalmente Pra mim Pelos meus Colegas do trabalho Fala um vídeo Sobre o mercado Fala um vídeo Falando sobre o mercado Fala um vídeo Falando sobre Coisas irritantes Coisa chata do mercado Então Acabei fazendo aí Tem quatro coisas Irritantes aí Mas eu não sei não Vamos lá Vamos lá Eu fiz aí Uma coisa que aconteceu Antes comigo Que eu deixo Muito feliz Deixou eu Muito feliz Eu conversando Com meu amigo Lá Tudo O cara acompanha Eu desde O meu primeiro vídeo O cara tá acompanhando Eu até hoje Não nada Ô mano Seus vídeos Tá da hora Porra mano Melhorou bastante Eu falei Caralho Você não tá É sério isso mesmo Não tá enganando Eu não Eu acompanho você Desde o início Seu vídeo Tá bem louco Tá da hora mesmo Eu agradeço o cara Mas vai gravar Um vídeo junto Pode esperar Você mesmo que falou Que meus vídeos Ficou bem melhor Desde o começo Muito obrigado Você deve estar assistindo Você vai estar assistindo Ele aí Então Nós vamos estar gravando Um vídeo de motocross Nós vamos gravar junto Nós vamos fazer várias trilhas Juntos Voltamos aqui Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Estoura no botão de like Vamos bater Vamos deixar Vou deixar uma meta aí De like Vamos tentar bater Uns 40 likes Fazendo um favor Uma meta de like Não é todos os dias Que eu lanço isso No vídeo Então Vamos bater essa meta Vai deixar o felizão Por bosta Então 40 likes É a meta Se inscreve no canal Se você não é inscrito Então é nóis Até o próximo vídeo Bidu Vlogs Falou galerinha Tchau